Alô, som. Então vamos lá. Aqui é onde eu gero o meu vídeo. Eu só preciso do JSON, né? O JSON tem o título, a descrição, os áudios e as imagens. Como eu edito minhas imagens? Eu simplesmente apago a imagem que eu não quero. Quando eu clico para gerar o vídeo aqui, caso tenha um número inferior ao número de imagem que eu preciso, ele cria mais imagens. Beleza? Então basta apagar. O áudio é a mesma coisa. Se eu apagar o áudio aqui, ele gera o áudio de novo, e consequentemente gera a legenda. Beleza? O que dá mais transtorno aqui para editar é a legenda. Olha como é que ela fica para dar aquele efeito lá. Então às vezes eu tenho que editar no cantinho aqui, ó. Igual essas referências bíblicas aqui foi um saquinho para editar. Mas quem já tem as manhas, né? Edita rapidão. Eu edito rapidão. E quando eu quiser compartilhar, eu vou clicar aqui em compartilhar, ele vai subir dessa maneira aqui, ó. Eu tenho aqui um script que eu gerei para o assistente, né? Então aqui eu estipulo o navegador Brave, a página aqui, ó, para ele já entrar direto nessa página. O tempo, que às vezes demora para ligar o navegador. Ele está desligado, ó. É para ligar o navegador, quando ele está na página, o tempo de abertura da página. Aqui eu já tenho os cliques, né? O clique de upload. Aqui é o clique de upload. Ele vai clicar na página. Aqui tem um clique para abrir a pasta de vídeo. Aqui é o clique da primeira pasta da pasta de vídeo, né? E o primeiro vídeo, que é o primeiro vídeo. Beleza. Aí ele espera um tempo de 3 segundos. É crucial esse tempo aqui. Aqui, ó, ele tem um triple click. Esse aqui também. Uma sacadinha aí para ele selecionar todo o texto do testiário. E aqui ele vai escrever no testiário o que eu quero. Aqui, no caso, como é uma parada de teste, ele só vai escrever... Aqui, no caso, eu posso colocar teclar. Colocar uma variável de comando aqui. Ele vai buscar no JSON de onde eu estou compartilhando. Como eu não estou passando o parâmetro da pasta, eu estou só fazendo o teste. Aqui, ele vai testar para mim. E aqui é o final. Ele vai para o fim da página. Vai clicar em publicar. Espera 3 segundos. Enviar. Esse aqui é um script para publicar no TikTok. Então, vamos lá. Chama o assistente. Vamos chamar o assistente. E vamos ver o que ele vai nos oferecer. Ó, ele já abre lá, ó. Ele vai dar o tempo dos 3 segundos. Ele dá, acho que, 6 segundos, porque é para abrir o navegador. Olha, ele arrasta o mouse, ó. É importante arrastar o movimento de mouse. Ó, agora ele vai dar o triple-click. E vai começar a escrever. Foi chatinho de fazer isso aí. Ele tem erro na escrita dele aí, ó. Quando ele quer, ele erra. O chatinho foi fazer os assentos. Não ficou do jeito que eu queria. Vamos ver se ele vai errar. Aproximadamente um minuto para ele publicar esse vídeo. Ó, ele errou, viu? Ele erra de propósito. Agora ele vai publicar. E vai enviar. Pronto. Já está funcionando. Então, basta eu escrever o script ou editar o script conforme a página for mudando. Já deve ter uns 500 vídeos aqui, já. De teste. Não, tem só dois, ó. Um já tem 65. Eu já vou escolher. Tudo posso programar se Deus me fortalece. Filipenses 4.13. Aliás, esse que eu vou deixar, vou apagar. Tudo posso programar se Deus me fortalece. Filipenses, tudo posso programar se Deus me fortalece. Pronto. Deixar só os dois aí. Ó, já tem um seguidor. Deve ser eu mesmo. Ah, não. Ó, já tem um camarada aqui, ó. Esse vídeo eu publiquei agorinha. Ele já está subindo. Então, é isso aí. Viu como é que ficou legal? Agora é fazer para as outras redes. Basta eu escrever os scripts, né? Pegar o... Aqui eu gravo o clique, né? Onde eu clico. Ele vai pegando o clique para mim. Aqui eu já posso finalizar. Finalizei. Aliás, ele não fechou aqui. Mas eu tenho como eu continuar publicando. A ideia é publicar em uma rede. Clica em outra. Publica em outra. E vai assim, entendeu? Por exemplo, se uma rede falhar, aparentemente não vai ter como eu saber. Só se eu pegar o link do vídeo e, tipo, eu tenho que ficar verificando, né? Mas a ideia é o quê? Ele abre de novo o navegador e faz todo o processo para as outras redes. São quatro redes. É isso aí. Vamos ver se o vídeo, pelo menos, ficou bom. Valeu.